Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. Abra a porta, abra a porta Todas as gatornas estão a andar juntas Com licença, abra a porta Diretamente de shimonho, me deixa a carga neste game Vocês não estão preparados, aniversários são poucos São muitos DJs, mas não fazem nada Eu só puxar saco até madrugada Até madrugada Oh, nos matam Oh, nos matam Maiuê, maiuê 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 Umangu chata mani male 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Abra a porta, abra a porta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma